Estou com dor no pescoço e na nuca. O que pode ser? A dor no pescoço e na nuca pode ter várias causas, com ou sem gravidade. Quer saber mais sobre o assunto? Não saia daí porque eu já volto. A dor no pescoço e na nuca é uma combinação que nos leva a algumas possibilidades de causas. A mais comum é a tensão muscular, caracterizada por uma dor na região cervical, que surge acompanhado da sensação de pescoço rígido e irradia para ambos os lados da nuca. Normalmente é provocada por situações de estresse e ansiedade. Existem outras possíveis causas clínicas e cotidianas para a dor de cabeça e na nuca, além da tensão muscular. Destaco aqui o torcicolo, os sintomas se assemelham da tensão muscular, a diferença é que a dor irradia para um dos lados da nuca e não os dois e há limitação do movimento do pescoço. Na maioria das vezes, o diagnóstico do torcicolo é clínico, podendo ou não haver necessidade de exames para confirmar o problema. Pressão alta. A dor na nuca causada pela pressão alta é chamada cefaleia ocipital. Esse tipo de dor é diferente da dor muscular. Pode acontecer sem causa aparente ou após a pessoa passar por uma situação de tensão extrema. A torção muscular surge em situações rotineiras. Após treinos intensos para os ombros ou as costas, sem aquecimento prévio. Ao executar algum movimento brusco, posição incorreta para dormir e má postura. Osteoartrite. É o desgaste da cartilagem articular e alterações ósseas. Essa inflamação limita o movimento da cabeça e também pode ser uma das causas de dor no pescoço e na nuca. Lesões. As lesões podem ocorrer em acidentes e pancadas que poderão resultar em dores na região afetada, nesse caso cabeça e nuca, além de dificuldade para mover a cabeça por vários dias. Inflamações. Condições inflamatórias da coluna, problemas nas articulações da mandíbula ou dores de cabeças intensas que podem refletir na nuca. Bruxismo de vigília. Associada muitas vezes a estresse e ansiedade, o bruxismo é caracterizado pelo ato de apertar os dentes durante o dia e ranger os dentes enquanto dorme. Essa ação involuntária causa dor no pescoço e na nuca. Estreitamento do canal vertebral ou hérnia de disco. Se o canal vertebral for muito estreito ou se o tecido do disco vertebral inchar ou vazar, pressionando uma raiz nervosa, pode causar dor na nuca, irradiada para o pescoço, ombro ou o braço. Síndrome dolorosa miofacial. Causa comum de dor no pescoço e na nuca por sobrecarga muscular, presença de bandas tensas, miofaciais e pontos gatilhos com dor referida na nuca. Se você está com dor recorrente no pescoço e na nuca, é muito importante que consulte com um médico para solicitação de exames específicos. A partir do diagnóstico correto, inicia-se o tratamento com o objetivo de aliviar este desconforto. Entre as recomendações médicas, temos as seguintes opções terapêuticas. Compressas de água quente, exercícios de alongamento e de fortalecimento muscular, massagens, acupuntura, analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais e relaxantes musculares. Há casos onde a dor é crônica e pode ser proveniente de dores não tratadas corretamente. Chamamos esse quadro de cronificação da dor aguda e para recomendar um tratamento é necessário primeiro encontrar a lesão. Algumas vezes pode acontecer de os sintomas relatados não terem correlação com os resultados dos exames de imagens. Por isso, o diagnóstico nem sempre é tão fácil como nos casos de tensão muscular ou torcicólogo, sendo indispensável a solicitação de exames mais aprofundados. Então, em casos de dúvidas diagnósticas, sinais de alerta, de dor recorrente ou persistente, existem alguns exames que podem ajudar, como raio-x, útil na avaliação de alinhamento vertebral, de osteófitos e lesões degenerativas como osteoartrose. Tomografia computadorizada. Combina diversas imagens radiográficas para produzir imagens de estruturas internas cervicais. Avalia traumas, tumores e cistos cervicais. Ressonância magnética. O eletromagnetismo gera imagens em alta definição de estruturas internas, gerando imagens tridimensionais. Ajuda a identificar estenoses, degeneração discal, hérnia de disco e outras causas de compressão, como tumores. É utilizado em casos agudos ou dores crônicas. Eletroneuromiografia. Exame diagnóstico de transtornos neuromusculares. Por ele, é possível estudar o nervo desde a saída da medula ou cérebro e seu caminho até chegar nos músculos. Muito útil no diagnóstico diferencial de cervicobraquialgias, que é a dor cervical irradiada nos braços, e na avaliação de neurônios sensitivos e motores. Exames laboratoriais. Geralmente são solicitados para complementar a avaliação e excluir outras causas de dores recorrentes no pescoço, como as inflamatórias e infecciosas. Uma observação importante. Os exames com radiação ionizante, como é o caso do raio-x e da tomografia computadorizada, não são recomendados para gestantes. Como a dor no pescoço é um tema amplo e abrangente, é aconselhável que você busque mais informações sobre o assunto aqui no nosso canal. Na tela estão algumas opções de link, onde você pode clicar e ter acesso direto ao conteúdo. Encerramos aqui mais um vídeo, mas fique atento porque em breve teremos novos conteúdos. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, nos envia pelo chat. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Estar bem informado é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Até breve! Legenda Adriana Zanotto